A maior parte dos gatos domésticos têm uma vida bastante boa, recebem atenção quando a pedem e dormem muito. Mas já olhou para o seu gato e se questionou se por acaso não está a dormir demais? Contudo, as horas de sono dos gatos podem não ser motivo de preocupação. Os gatos podem descansar mais tempo do que os humanos, mas provavelmente não estão totalmente adormecidos o tempo todo. Ao contrário de nós, os gatos dormem em pequenas cestas ao longo do dia e isso deve-se em parte ao seu estilo de vida natural por serem caçadores de presas e precisarem de conservar energia para essa atividade. Mas os gatos também podem dormir por razões de tédio ou saúde mental, tal como os humanos. Se tiverem aborrecidos ou deprimidos, os gatos podem dormir o dia todo. Também é importante questionar se os gatos estão realmente a dormir. Podem estar apenas a descansar ou a assiar-se. Mas para uma boa noite de sono na companhia de um gato, não se esqueça de satisfazer as suas necessidades comportamentais para evitar que o seu gato fique aborrecido. E de vez em quando, aproveite, faça-lhe companhia e descanse. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. E de vez em quando, aproveite, faça-lhe companhia e descanse.